O Tiago Costa mandou assim, Cariane, eu sou obeso e vou tirando as coisas ruins aos poucos. Primeiro eu tirei refrigerante, tem quatro meses. E agora eu tirei o doce, tem um mês. E assim por diante. Eu estou fazendo certo? Você está fazendo certo... Perdão o nome dele? Tiago. Tiago, você está fazendo certo, sabe por quê? Geralmente as pessoas, quando obesas, elas acordam um dia desesperadas e dizem Chega, eu não quero isso mais pra mim. A partir de agora eu não como mais nada. Eu vou comer salada e frango porque eu não quero mais essa vida pra mim. E aí a pessoa sai de quatro, cinco, seis mil calorias de alimentos de alta densidade calórica e acorda, de repente, proposto a fazer mil e duzentas mil calorias. Isso não é sustentável. Porque vai chegar um momento que você vai acabar tendo compulsão. Como você pode chegar em resultados? Pequenas mudanças geram grandes resultados. Olha que legal. Você cortou o refrigerante. Depois você cortou o doce. Cada mudança que você faz na sua vida não é um impacto no seu corpo, mas é um impacto na sua mente. Você descobriu que o mundo existe sem refrigerante. Você vai descobrir que o mundo existe sem doce. E quando você menos perceber, você está descontaminado de algo terrível nos obesos, que é o vício do açúcar, sal e gordura. E quando esse vício cair, você vai perceber que os alimentos saudáveis têm sabor. E o sabor dos alimentos saudáveis, quando muito bem preparados, preparados com carinho, acabam trazendo pra você felicidade na sua dieta e você vive bem. E aí E aí